Fala galera, eu sou Brana e Mariano e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte Hoje eu estou aqui com a minha lindíssima namorada novamente, entendeu? Ela veio hoje aqui pra casa pra gente ficar junto, gravar alguns vídeos e tudo mais Fizemos inclusive, eu só não vou falar qual foi, porque eu não sei se já saiu ou se ainda vai sair Mas, foi um vídeo bem gostoso né amor? Foi incrível, nossa Você gostou? Vontade fazer de novo Você quer fazer um vídeo de novo né? Só uma parte né, que a gente corta, mas foi muito gostoso né? Não amor, sem spoiler, quem ainda não viu, vai no canal que provavelmente já saiu esse vídeo E aí meu bem, o que você está fazendo aí? Eu estou mexendo no Instagram meu amor Você já viu aqui que ela já começou a fazer bagunça na minha parede né? Não, fala se ficou lindo Amor, mas você faz uns negócios pra bagunçar minha parede Não, é bonitinho, sabe o que é isso? Sei, um cogumelo Não é um cogumelo, você cismou que é um cogumelo, é um panetone Panetone Ela cismou que isso é um panetone gente, isso parece um panetone, comenta aí Não, deixa eu dar uma explicação Aqui é aquele papel, e aqui ela vai ter um chocotone E aqui é o chocolatezinho filho Bem top, bem top seu chocotone Enfim, eu não achei que parece nada com chocotone, entendeu? Eu acho que parece com uma bagunça que daqui a pouco eu vou apagar da minha parede Porque eu só quero deixar as coisas que eu faço Deixa eu falar uma coisa, coloca o que vocês querem que desenhe Que eu vou desenhar tudo na parede dele, eu quero ver Ah vai, parece Vou desenhar tudo, escreve aí embaixo Reparece Galera, eu estou aqui no chão da cozinha Porque eu tive uma ótima ideia Eu vou tentar trolar a Natália colocando pimenta no chocotone dela A gente estava hoje comendo panetone e eu guardei um aqui dentro da geladeira Olha, ele é de chocolate, muito gostoso Ela amou inclusive Foi pra um vídeo que a gente fez E sobrou esse pedacinho O que eu estou pensando em fazer? Eu estou pensando em pegar esse chocotone Colocar pimenta nele, tipo assim, um molho de pimenta mesmo Olhar ele por dentro de pimenta Ela não vai perceber porque Ela não vai ficar olhando desconfiada do que tem aqui Eu só vou dar o último pedaço pra ela E aí ela vai comer E eu quero ver qual vai ser a reação dela Então, antes de fazer isso, deixa o like Deixa bastante like Porque eu estou fazendo várias trollagens com ela Se inscreve no canal também se você não for inscrito, demorou? Eu vou tentar então colocar a pimenta aqui Tá, o chocotone está aqui A pimenta está aqui Vou tentar virar ele assim um pouquinho, ó E vou colocar pimenta nele agora Olha isso Olha isso O bom é que ele é poroso Então ele absorve a pimenta Vou colocar desse lado aqui também Olha isso, galera A pimenta está entrando toda no chocotone Meu Deus Eu acho que já está bom Vou deixar agora ele absorver bastante E vou entregar pra ela Pra ela já comer de uma vez, entendeu? Olha só como é que está sumindo, tá vendo? Porque ele está absorvendo a pimenta Eu vou até ver se eu espalho um pouco a pimenta Assim, ó Porque aí fica menos perceptível ainda, ó Parece que faz parte do chocotone mesmo, tá vendo? Eu duvido que ela vai perceber Duvido Eu vou entregar pra ela e falo Toma, amor Comeu de um pedaço E vamos ver se ela vai comer, né? Porque a ideia é ela colocar isso na boca E aí sentir o gosto da pimenta Amor Oi, meu bem Amor, você fez outro desenho na parede? Fiz, olha que bonitinho É um elefante Pesquisei aqui qual que desenho Amor Esse é o elefante mãe E esse é o elefante filho Essa árvore Nossa Estou acabando com o meu desenho Amor, mas você sabe que eu vou apagar isso tudo, né? Ai, não Não vai apagar, não Ah, velho Olha isso Está mal bonitinha na parede, velho Ela começa a fazer uns desenhos muito papagaiados É bonitinho, amor Enfim Você quer o último pedaço de chocotone? Sobrou só mais um lá Pega pra mim Está aqui já, meu bem Então Não, não, não Espera aí Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Fecha o olho Você é romântico Você não quer que eu seja romântico? Agora eu vou ser romântico, tá? Abre a boquinha É o último pedaço, tá? Come com gosto Ah, me fala onde que está Tá, quando eu estiver chegando perto eu falo, ó Romântico, hein? Ó Morde, come, morde Que isso, meu bem? Quero que você pôr É, o chocotone que você tinha com medo Peraí, meu bem Abre Está gostoso? Ah, tá, meu amor Que isso? Quer mais? Não Olha aqui, ele é normal, ó O que você pôr? Olha aqui O que você pôr? Nada, está normal Ó Come, está ardendo Eu não vou comer, não Parece pimenta O que você colocou? Está vendo o vermelhinho aqui? Eu não estou acreditando Depois pimenta Ah, não, nossa Minha boca está rindo Ah, pimentinha, amor O que é isso? Quem não gosta de uma pimentinha? Não, não estou acreditando Eu odeio pimenta Ai, nossa Que gostoso Gostou da pimentinha? Não, muito ruim Você vai ver Sabe por que eu fiz isso? Não Porque você está tentando me trolar E desenhando Fazendo esse monte de desenho Aí na parede Mas é bonitinho Você não sabe ser romântico Nossa Vingança, meu bem Vingança Ô, meu amor Mas estava bom Estava bom Estava horrível Sabe por que? Olha para você ver Chocolate com pimenta Tem muita gente que gosta Sabia? Como você? Não, no caso era chocotone com pimenta Nossa, agora eu preciso de alguma coisa para beber Água? Pode ser Quer uma aguinha? É Pode ser uma água com pimenta? Não Não, só te falo uma coisa Vai ter volta, tá? Você espera Agora você espera Última vez que você me trolou Olha o que você fez na minha perna Não sei nem se está dando para ver, galera Mas ela depilou uma parte da minha perna Simplesmente quando eu estava dormindo Mas eu não coloquei pimenta na sua boca Você vai ver Espera Não, não importa Me aguarde, tá? Me aguarde Enfim, galera Enfim Foi a trollagem básica que eu fiz com ela Aproveitei que a gente fez um vídeo hoje já E aí aproveitei para fazer essa trollagem rápida Que eu vi que um de vocês me mandou lá no Instagram E aí eu resolvi fazer essa ideia Valeu, galera Tamo junto Deixa bastante like Se inscreve no canal se você não for inscrito Me siga no Instagram Que é ArrobaBrennerMariano Tá aparecendo aí pra vocês Demorou? É nóis Falou Tchau 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 Tchau